O ministro dos transportes, portos e aviações esteve ontem em São Luís para uma vistoria nas obras de duplicação da BR-135 O objetivo foi também garantir recursos para a continuidade dos serviços O ministro Maurício Quintela assinou ordem de serviço para a duplicação de mais um trecho da BR-135 São 31 quilômetros que ligam os municípios de Itapecuru Mirim e Miranda do Norte A obra já foi licitada e está orçada em 66 milhões e meio de reais As obras de duplicação da BR-135 já duram quatro anos e passou por várias paralisações O primeiro trecho que vai de São Luís até Bacabeira ainda não foi concluído Estima-se que apenas 80% das obras já tenham sido realizadas Nesses 27 quilômetros já foram investidos mais de 484 milhões de reais A duplicação da BR-135 compreende três lotes O ministro anunciou o cronograma de obras Em relação ao prazo, estilo a Bacabeira Que o prazo é determinado para abril Mas esse prazo tem que se estender um pouquinho Até por conta do período de chuvas A gente espera entregar essa obra no meado do ano, junho ou julho E é melhor que a gente faça devagar, com cuidado Para a obra que é num terreno complexo sair bem feita Para que a gente não tenha problemas no futuro O trecho de oiteiro Miranda, que foi dada a ordem de serviço hoje São 32 quilômetros, a previsão é terminar em 2018 O ministro também vistoriou a ponte Marcelino Machado No Estreito dos Mosquitos, que liga São Luís ao continente Ele destacou a necessidade de recuperação imediata Foi detectado que precisava de uma intervenção emergencial Essa emergência vai ser decretada pelo que os técnicos falaram E aí é um processo de decretação da emergência Aproximadamente 15 dias foi o prazo que me deram O ministro viajou ainda ontem à tarde para Timon Onde assinou ordem de serviço para o início do asfaltamento De 100 quilômetros da BR-226 E aí é um processo de decretação da BR-226